Você tem um protetor de virar indivíduos, indivíduos para que nasce, para aproveitar menos de uma semana. É, pode ser. Ainda está saindo aí? A sua catatina já está parecendo aí? Não, não, não. É o reflexo do sol. Ah, tá. A cachoeira não dá para ver desse ponto, né? Só lá. É. Na verdade... O sol está atrapalhando. Deixa eu ver uma coisa aqui.